Música Fala galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Games Clássicos Hoje vou trazer um classicão de Nintendinho, jogo da vez Tico e Teco 2, beleza? Já zerei o Tico e o Teco 1, esse vídeo aqui, vou deixar o link abaixo pra você curtir quando terminar esse vídeo Cara, não esquece de dar o like e se inscreva no canal, a gente tá quase batendo mil inscritos, beleza? Então dá essa força aí, bora lá, apertar Start, Play 1, pode jogar com o Tico e com o Teco, vou jogar com o Tico, beleza? Vamos cortar essa cutscene inicial, basicamente cara, a gente vai ter que derrotar o Fat Cat novamente Derrotamos ele no primeiro Tico e Teco e vamos embora derrotar ele aqui nesse A jogabilidade desse jogo é a mesma do 1, beleza? Ela tem uma pequena diferença, se eu apertar Select, vocês vão ver ali, P2, são as minhas vidas RR8 Esse RR8 são esses negócios aqui que eu tô pegando, como se fossem essas insígnias Se a gente pegar a cada 50 insígnias, no final da fase, a gente ganha uma medalha E com 5 medalhas, a gente vai aumentando o nosso Life, beleza? Vocês vão entender Deixa eu pegar aqui essa caixa, matar essa abelinha do mal Então basicamente a minha meta é pegar 50 insígnias a cada fase, beleza? Essa não dá pra pegar por aqui Vai perder aquelas insígnias ali Mas tá tranquilo Vamos pegar essas Cara, eu deixei uma, vou pegar Eu quero você, isso Bora nós Cara, esse joguinho Ele não é tão simples não Ele tem sua dificuldade, ó Já deu um slowdown aqui Jogo do Nintendinho aqui, apareceu três bonecos na tela Ele trava tudo Bora nós Primeira parte passamos Ó, já peguei 25 insígnias Vamos ver aqui se eu consigo pegar os 50 Ah, esqueci dessa caixa danada aqui, ó Bora lá Esse bichinho aqui a gente só consegue acertar ele de costas, ó Pega ele e arremessa Bora lá Ó, tem outra caixa danadinha aqui Beleza, peguei meu life Dá pra matar ele aqui debaixo, ó Tranquilão Vou matar esse trouxa aqui Beleza Ó, 41 Cuidado que aqui tem uma caixa trolladora, ó Cuidado nessa danada Matar esse danado Aqui é aquele esquema A tela vai subindo Se você cair, você morre, beleza? Opa Caixinha bandida aqui Não vou por cima porque eu nunca consigo pegar aquelas Aqueles negócios ali É bem difícil Tem que dar o pulo certinho 48 Beleza, ó 50 Fechou Peguei 50 Vou adiantar a fase aqui, ó Não preciso pegar mais insígnias Vou embora, cara Bora lá A meta é essa Pegar 50 insígnias a cada fase Depois que a gente completar Às 250 A gente vai dar uma acelerada na jogatina Beleza? Bora lá Ó, nessa parte Fica em cima da xícara aqui Não cai Senão você morre Pula pra cá Ó, esse nosso amigo aqui Ele vai dar life a gente Sempre no final da... Em algumas partes da fase, ó Sempre vai encher todo o nosso life Beleza? Primeiro chefe Esse chefezinho aqui Ele é bem aleatório Às vezes eu me dou bem Às vezes eu me dou mal Aqui vai ficar descendo as caixas, ó Pega a caixa E arremessa nele Basicamente aqui, ó Beleza Duas pancadas Tem que ficar aqui, ó Pra tentar pegar a caixa, ó Show de bola É bem aleatório Ele vai tomar um dano ali Não tomou Beleza? Às vezes ele toma dano sozinho aqui, ó Opa Ai Ai Sai, danado Vem Fica aqui Beleza? Perdi a caixa, mas Pelo menos eu não apanhei Show de bola Não apanhei também Acho que é a última Aê, garoto Beleza Primeiro chefe, passamos, ó No final de cada fase vai ter um bônus Só que esse bônus é diferente do primeiro tic-tac Esse aqui é um pouquinho mais difícil A gente tem que acertar Ó, ganhei um insígnio, beleza? Ó, ali, ó R e R lá embaixo Com raiozinho 1, beleza? Com mais duas eu vou ganhar um upgrade life Esse bônus é o seguinte A gente tem que acertar ali, ó Beleza Duas vidas Primeira setinha de baixo é nada A segunda é uma vida E a terceira são duas vidas, beleza? Bora lá Fase 2 aqui nos esgotos Ó, começou a fase A gente começa zerado, ó Já peguei duas insígnios Vamos fazer aquele mesmo esquema Tentar pegar 50 insígnios aqui, beleza? Pra gente aumentar nosso life Vamos lá Depois que a gente pegar Errei Ah, caramba Sempre apanho nesse morcego danado Pega, filho Beleza Ai, danado Ih, vou morrer Queria morrer aqui, velho Mas Tá achando que vai dar ruim aqui pra mim E esse jogo ele não tem checkpoint, cara Morreu você volta Do início da tela O checkpoint dele é Quando passa de tela Por exemplo Se eu morrer eu volto daqui Eu só tô com um life Não sei que são danado, cara Eu ia morrer, não Aquela caixa ali é uma cobra Baixa, ataca E ataca de novo Beleza Beleza Não tem um life, né? Droga Esquiva Perdi as insígnios ali Eu tô com 35 já Beleza Opa Quero essas daqui, ó Show de bola Dá pra matar aquele morcego daqui Não tem um life, velho Dá pra matar daqui, ó Ah, peguei um life Ótimo Nem tinha visto Beleza Vamos lá, ó Peguei outro life Bom Eita Errei a cobrinha aqui Agora Pra pular ela É péssimo Ah, danado Vacilei, cara Aqui Mata o morcego Ó, danado O morcego Desce 48 insígnios 50 Beleza Fechou Ó, tô no chefe Provavelmente eu vou morrer Mas a gente já começa dele aqui Beleza Já errei aqui Tem que ficar mais ou menos aqui, ó Esquivar da pedra Mais ou menos aqui, assim, ó Esquiva da pedra Pega Pula E joga nele Basicamente isso Vamos ver Se eu conseguir matar ele Vai ser lucro aqui Beleza Vem, filho Dá pra jogar assim De baixo pra cima Show de bola Beleza Beleza, garoto Estamos indo bem Beleza Show de bola Aê, cara Matei ele sem morrer Ótimo Ó, e as insígnias Eu peguei a conta, cara 50 insígnias Vamos lá, ó Vamos ganhar mais uma medalha Ó, duas medalhas já Beleza Ó, bônus Esperar o momento certo aqui Pra jogar Eu errei Perdi Zero vida Vamos lá Fazinha do armazém agora Aqui De novo Em busca das 50 insígnias Aqui, ó Aqui é melhor a gente ir por cima Beleza Esquece aquelas caixas ali, ó Porque aqui dá mais Vai dar mais insígnias pra gente Esse bichinho a gente só mata Ele abaixado E de costa Beleza Vai lá Aqui joga, ó Essa abelhinha do mal, ó Pula aqui em cima E pula pra cá Beleza Show de bola Ó, abaixa Ele vira Não, cara Pulei, velho Que droga Imagina eu ser o zero E a minha única morte é essa Aí vai trolar, né? Que droga, cara Acontece Fui matar o bichinho Acabei pulando Esqueci Se você colocar pra baixo E pular assim na plataforma Ele desce Vem Ó, que droga Beleza Agora eu não Não pulei, não Não fui trouxa, não Dessa vez Vamos subir aqui, ó Beleza Vamos pegar aqui Deu as costas A gente atira Vamos pegando aqui, ó 58 Ótimo Vou embora Vou pegar mais em seguida, não Não adianta Só vou aqui atirar Em busca de life Não adianta você pegar Mais de 50 Porque Você só ganha uma medalha De qualquer forma Esquece essa bola Vem pra cá Aquela bola ali Você pode usar pra Pra passagem Que tem ali embaixo Mas eu mais morro do que Do que pego life Então Simbora Aqui você pode Acelera Vai embora Segurar pra frente Aqui você não vai Tomar dano de jeito nenhum Vai só atirando as caixas Porque nenhuma dessas Vai ter um life Vai-se embora Vai-se embora Ó, beleza Peguei o life Vai só segurar pra frente Ó, já tamo no chefe Esse chefe aqui Ele é bem chatinho Porque ele demora Pra matar ele, cara Vamos dar uma paciência Aqui, ó Beleza Lembrando que se a tela Se alcançar Você vai morrer Pega aqui Joga nele Cara, pra que eu fui pular ali, velho Bora nós Beleza Tô morrendo de besta Aqui, cara Tendo umas mortes bestas Toma Tem que ir na paciência Deixa ele subir Deixa ele subir A gente vai atrás Vai atrás devagarzinho Sem pressa nenhuma Sobe, filho Isso Deixa ele atacar Pega e ataca É isso que a gente tem que fazer Safoba, não Safoba, feito Eu tô fazendo, não É isso Quando a gente tá gravando Sempre acontece isso, cara Normal Vai Sobe, filho Isso Beleza Fica aqui Deixa ele subir Sobe Isso Beleza Cara, que morte tola Beleza Toma Acho que só mais uma Ou duas no máximo Vamos lá Eu achei Alguns chefes desse jogo Por exemplo esse Muito demorado Pra gente matar Não é que ele é difícil, cara É porque Você não consegue Matar ele Rápido Porque você depende Das caixas aqui Pra poder atacar Só mais um, eu acho Então isso acaba Isso acaba Travando a nossa jogatina Beleza Pra cá Beleza Pega Tico Aê garoto Pronto, só isso Ó, mais Ó, vamos completar A terceira insígnia Aí vamos ganhar um life Agora, beleza Ó, perceba ali embaixo Ó Três medalhas Ganhamos um life Beleza Vamos ver se a gente Pega duas vidas Aqui Aê garoto Mais duas vidas Pro bolso Vamos lá Essa fase aqui Ela não tem chef E ela tem três minutos Pra gente acabar a fase Beleza Mas ela não é difícil não Vamos lá Agora Ela escorrega Beleza Tem essa questão O tempo É de boa Beleza O problema realmente É o gelo Que escorrega Às vezes a gente pode Acabar Se confundindo Escorregando E caindo Beleza Vamos lá Filho Beleza Vamos ver se a gente Pega cinquenta insígnias Vamos aqui Destruindo Ó Escorregou Cara Beleza Se a gente Pega insígnias Aqui Ó Aqui vai ter Uma Uns estalactite Meia Doida Ó Pra isso Droga Tô falando Cara Escorregou Você cai Por isso que é difícil Pegar essas Essas Insígnias Na beiradinha Cara Não vou pegar não Mas Toda vez eu caio Ó Slowdown Corre Vamos levar um Tapa aqui do monstro Eu tô com quarenta e duas Já Quando a gente morre A gente continua Com as insígnias Que a gente pegou Beleza Então isso dá uma ajudada Beleza Quarenta e oito Aqui vai ter mais Ó Cinquenta Ótimo Fechei a conta Vou embora Já não morro mais Pelo menos não nos buracos Aqui Posso vazar Posso vazar Vou embora Pula Esse pula aqui é chato Show de bola Vai embora Vai embora Beleza Beleza Vai tranquilo Que aqui Já vai ser a passagem Aqui em cima Tá de boa Beleza Se a fase não tem chefe Então é tranquilo Beleza Vamos ver se a gente Pega mais vidas aqui Só com três vidas Não quero pegar Continuindo não Ó Mais uma medalha Quatro medalhas já Lembrando Se eu pegar cinco medalhas A gente ganha uma vida Beleza Errei Fasezinha dos fantasmas Vamos lá Casa mal assombrada Em busca das cinquenta Cinquenta Insígnias Vamos lá Essa daqui Essa fase não é difícil O chefe dela é bem tranquilo Também Vamos focar aqui Em pegar As insígnias Beleza Vamos lá Vamos lá Opa Vem filho Ai De nada Vem pra cá Pula Isso Sobe aqui Beleza Atacou ele Você pode pegar E arremessar O danadinho Aqui Beleza Beleza Aqui o cachorrinho Ali Errei Acertei Boa Vamos lá Caramba Quase que eu apanho Essa parte aqui Deixa eu ver Quantas de cinco Já tem um vinte e oito Também Vamos dar uma acelerada aqui Essa parte aqui Vai ficar escuro E é bem chatinho Fica Vindo esse fantasminha aqui Ele é danado Pra bater na gente E a gente tomar Um knockback Beleza Vou embora Vamos lá Não se preocupar Com o life Não ali na frente A gente tem um lugar Que a gente entra E recupera todo o life Só realmente Não tomar um knockback E cair aqui Beleza Deixa eu ver Quarenta e quatro Beleza Quarenta e oito Faltam duas Show de bola Garoto Isso Ó Beleza Fechou Ó Aqui ó O caminho é por cima Mas se a gente entrar aqui Só pra mostrar a vocês Estou com o life cheio Esse carinha Ele dá life a gente Beleza A gente vai sair no mesmo lugar A gente sai no mesmo canto Beleza Só pra mostrar a você mesmo Aqui ó Caminho aqui por cima Vem cachorrinho Toma Beleza Vamos lá Chefe Esse chefe é bem tranquilo Basicamente Ele fica aqui ó Vai ter esse padrãozinho Do raio Poxa Era pra ter pulado E o padrãozinho De uma pedra Que ele joga na gente Que aí a gente pode atacar ele Beleza Ele só tá vindo agora Com o padrão do raio Ó Pulou Beleza Aí filho Isso Pega a pedra Beleza Apareceu Jogou nele Só isso Vem pra frente Pega a pedra Quando ele aparecer Olha a pedra Toma Vamo lá Cheio de bola Ó Vê o padrão do raio Beleza Esquivei Meu filho Isso ó Pegou a pedrinha Bem tranquilo né Isso Pega a pedra Joga Cheio de bola Pedrinha Cadê a pedra É filho Isso Opa Beleza Só mais um agora Eu acho Vamo lá Aí garoto Tranquilo né Ó Pegamos mais 50 signos Vamos ganhar Outra medalha E finalmente Completamos 5 corações Vai ficar um coração grande Beleza Aquilo ali a gente pode tomar 5 de dano Aí garoto Duas vidas Ótimo Beleza Basicamente a gente pegou Apressionou todos os fantasmas E agora a gente vai Pras 3 fases finais Beleza Nessas 3 fases A gente vai buscar 3 cartões Que é o que abre a porta Pra gente ir pra fase Do chefe final Beleza Vamo lá Aí a gente chega aqui Ó Vão ter 3 fases A fase do Velho Oeste A fase da Torre do Relógio E a fase do Mundo Moderno Como se fosse o Mundo Moderno Mundo Futurístico Aí a gente pode escolher Qual fase a gente quer ir Torre do Relógio Velho Oeste Ou a fase O Mundo do Futuro Vamo começar na Torre do Relógio Ele pergunta se a gente tem certeza Vamo lá Nessa fase aqui Cara Como a gente tá Já pegou tudo A gente pode dar uma Uma ruxada aqui Vou dar uma ruxada Porque Eu não preciso pegar mais emblema Nem preciso pegar nada Ó E agora Tem que ruxar com Segurança Vamo lá Deixa eu ver Quanto Sobe Quase era Morte de novo Ah Cara Isso vai Isso vai virar Um shorts aqui Esse tanto de morte Caramba Sai Bora simbora Bora lá Bora lá Bora lá Filho Bora Bora vai Quase que eu Toma Sai daqui Sobe daqui Meu Igual o João Gordo Bora Oi Beleza garoto Agora foi Caramba Não é difícil Cara É só acertar o pulo Agora meu life Tá horrível Uma vida Beleza Beleza Eu vou morrer aqui Vem filho Pula Isso Tem que tentar Manter o padrão aqui Sem apanhar Desse danado Beleza Deixa ele vir Pula Isso Show de bola Manter esse padrão Tentar não morrer Aqui nele Pelo menos isso Beleza Se ele fica nesse padrãozinho aqui Ficar nesse padrão pra mim é ótimo Agora não Agora ele mudou de padrão Beleza Beleza Toma Beleza Não dou de padrão danada Opa Caramba Quase Isso Esse padrão que eu quero De você Esse padrão que eu quero De você Isso Esse é o mais seguro Pra gente Aí cara Porque o chefe Não é difícil Agora eu tenho que pegar Vidas aqui Pra Tentar não usar Continue No jogo Vamos lá Pegar Conseguir aqui Duas vidinhas Pra mim Vai ser excelente Aí Aí cara Boa Vamos lá Ó Próxima chave Vamos no Faroeste Vamos lá O chefe dessa fase Eu acho ele bem chatinho Às vezes eu me dou mal nele Cara Mas a fase em si Ó Como a gente não precisa de Como a gente não precisa de Insignia A gente pode Dar aquela Acelerada Né Vamos lá Aqui ó O esquema É só ficar aqui Na parte de trás Fica mais ou menos Aqui Que você não vai morrer Esquece essas insígnias A pedra não vai pegar em você Beleza Vai tranquilo Bora Isso Isso Agora aqui Tem que pular Pulou São três partes Aqui desse carrinho Tem que apertar aqui Pra o carrinho andar Caiu a pedra Tranquilão Ó Aqui é só Abaixar Beleza Abaixou Aqui dá Vem pra frente um pouquinho Abaixa Isso Show de bola Deixa a pedra cair Ó Passa Pertinho de você Mas ela não vai te tocar Não fica de boa Abaixou Pulou Ótimo Terceira parte já Pra frente aqui Pra esse bichinho adiantar Abaixa Aqui pra trás Isso Abaixou Parece aquelas bolinhas Do Super Mario World Super Mario World Pra aqui pra trás Isso E pulou Show de bola Aqui é só Pular Vaza filho Vaza Esquece tudo aqui Beleza Tamo no chefe Com life cheio Isso foi bom Vamos ver se eu consigo Passar dele aqui Sem morrer Ele é bem aleatório Às vezes Ó Hum Duas pancadas Já tomei Isso foi ruim Vamos lá Beleza Vem pra cá filho Vem Beleza Droga Sempre a primeira carta É a carta da gente pegar Pra jogar nele Nunca me dou bem Nesse chefe Ué Danado Acho que só mais uma pancada Talvez se eu tomar mais uma Morro Ainda tem outra Aí cara Vê que eu tenho dificuldade mesmo Cara Nesse chefe Se eu pegasse mais duas vidinhas aqui Seria excelente Cara Bora Ah Passou perto Velho Beleza Achamos já as duas chaves Vamos para O mundo Do futuro Vamos lá Mesmo esquema Como eu já estou Todas as insígnias Só adiantar o Tonho Aqui Beleza Vamos matar esse carinha Tentar não tomar dano Aqui dele Corre Cara Se você for esmagar daqui Você morre na hora Beleza Beleza Corre Isso filho Embora Vai embora Mata esse trouxa Isso Beleza Beleza Show de bola Mata ele aqui Queria ouvir um lifezinho Né filho Concentra nesse pulo Aqui Pulou 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 Beleza Aqui ó Pode cair segurando pro lado Que aqui embaixo vai ter life Vou aproveitar e vou encher meu life Não sou tocha nem nada Vamos lá filho Dá um Donuts aí Ou rosquinha Será o que é isso Beleza Olha os cachorrinhos do Tiki Tec 1 Quem lembra deles Vamos lá Opa Aqui dá pra pegar uma vida Deixa eu ver se eu acerto aqui Opa Calma Ae garoto Tem que acertar esse pulo Pula Ae Mais uma vida Sem problemas Show de bola Tamo no chefe Chefe aqui as vezes é aleatório Ó A gente esquiva Deixa ele dar investida Pra poder atacar Não ataca Quando ele der essa investida A gente vem Pula e ataca Eu mato ele assim Vamos ver se eu consigo Ó Não ataca Não ataca Meu filho Dá investidazinha Isso Toma Beleza Vamos lá Deixa de bola Vamos lá Toma Lá na cara Espera ele dar investida Pra você atacar Deixa de bola Belezal Opa Toma Acho que só mais um Ai Doeu Dá investida Cara A gente tem mais um Vamos lá Corre Isso Ae Cara Vamos pra última fase Ela é tranquila Não é difícil Não Seria bom Pegar mais duas vidinhas Aqui Vamos ver se será que eu pego Vamos ver Ae garoto Agora vamos pra última fase Tranquilo Pegamos o último cartãozinho De 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 Cartão de crédito Cartão pra abrir a porta Ele vai colocar lá o terceiro cartãozinho Aí vai abrir a porta Beleza Finalmente chegamos no É Esconderijo do Fat Cat Vamos lá Aqui mesmo esquema Esquece tudo Vai embora Embora Porque a gente Não precisa mais De insignias Então podemos Seguir Aqui Agora se eu acertasse Ali seria melhor Tá tranquilo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esquece esses galos Vazam Só vazam Pula filho Isso Segura Deixa o Gavião passar Quando ele passar De novo a gente pula Beleza Basicamente isso Vazam Pode ir Sem medo Aqui Opa Devei uma Ovada aqui na cara Mas tá tranquilo Vamos recuperar Nosso life E vamos pra última Parte dessa fase Ano seu chefe Vamos lá Beleza Aqui eu vou Ativar esse negócio Porque Vou colocar a plataforma Pra andar pra frente Vai facilitar Pra me passar Aqui Cuidado no laser Isso garoto Tranquilão Aqui vai ter uns cachorrinhos Só ir de boa Tentando não encostar neles Tranquilo Última parte Olha Lá tirou a bolinha Espere lá tirar a bolinha Quando a bolinha passar Você passa Opa Isso garoto Beleza A bola passou Tu vai embora Isso garoto Beleza Agora aqui Essa parte Lembra muito A Aquela parte Da fase Bônus né Da fase da estrela Última fase da estrela Do Mario World Vá Cheio de insígnios E Tamo no fat cat Bem vindos Aventureiros Bora nós Agora esse chefe Cara Ele é Ele é chatinho Pelo seguinte Ele é demorado Pra gente matar Não é que ele é difícil Mas ele é demorado Vamos lá O fat cat roubou Vamos esperar ele subir A gente tem que atacar ele Com uma bombinha Que ele solta Pra gente Aqui eu vou destruir Primeiro a mão dele Ele tem Três padrões Ele ataca com a mão direita Mão esquerda E solta uns raios Com o rabo Beleza Então eu vou pegar aqui Não vou destruir a mão agora Já errei Acertei a outra mão dele É chato cara Ele demora Esse chefe Pra gente matar Beleza Agora sim Vou destruir a mão dele Um ataque Esse é um dos padrões Esse é o segundo padrão Por isso que eu vou destruir Essa mão dele Porque é o que Eu mais estou mudando Cadê a bombinha Churibola Ai Sai Sai Fui rápido demais Esquiva Esquiva Essa mão dele Eu tenho que destruir O mais rápido possível Beleza Vou pegar aqui Ataca a mão Provavelmente eu vou tomar um dano aqui Corre filho Vai Aí pelo menos Ele não me atacou Boa Estou com o life cheio Beleza Agora já que eu estou atrás Eu vou atacar a bomba nele Quando ela ficar em um segundo Você Mete nele Ela destruiu a mão lá já Fechou de bola Fica aqui no meio Mais fácil da gente esquivar Pronto Quando ficar com um segundo Você Atira Olha a mão dele não estava destruída Voltou de novo Foi Esse é outro padrão dele O choque pelo Pelo rabinho Tem que destruir essa mão Pega Toma Ela não destruiu ainda Opa Beleza É basicamente isso Como eu falei pra vocês Isso é demorado Mas não é difícil não Vou aqui porque Eu quero descer logo Essa mão dele Beleza Vai filho Para de morder e sobe Isso Quando ele vem no meio Eu já percebi que ele não ataca Pelo menos isso Vamos destruir a mãozinha dele agora Beleza A mão já foi Olha o raio Eu ia tomar água E esquecendo o raio Pega Pega Vamos lá Vamos concentrar Para matar esse danado rápido Beleza Um segundo Aí garoto Mas a gente está atrás dele Ele não ataca Bora lá Aqui na frente Aí Isso Chatinho Não é cara Porque é demorado Pega Aqui Quase Esquiva Espadrão é bem de boa É só ficar aqui Para frente e para trás Ah Perdi o ataque Presta a inimiga da perfeição Cara Se eu fosse fazer Uma única crítica A esse jogo Seria isso Alguns chefes Que são bem demorados Para a gente matar Isso Show de bola Tranquilo Facinho de esquivar Desses raios aqui Pega Quando ele vem pertinho Assim é mais chato Para a gente acertar Aí ó Beleza Quando ele começa a se quebrar São só mais duas pancadas Duas ou três Se eu não me engano Beleza Quando ele vem na frente A gente aqui é bom Porque a gente sabe Que não vai apanhar Para ele Ótimo Acertei Vamos lá Beleza Isso Acho que só mais um Beleza Vou dar um perfecto dele aqui Ainda não tomei dano Para ele Mas será que agora Ainda vai ter mais uma Olha que roubo Cadê a bombinha Pega ela Vai para cá Um segundo Arremessou Ainda vai aguentar a outra Caramba Isso torna A jogatina Travada Bora Aí Aí galera Zerado Mais um joguinho zerado Aí para o nosso canal Beleza Ó Peguei ainda Sete signos Ainda vai ter bônus Não sei para que Ainda peguei mais duas vidas Mas é isso aí galera Joguinho zerado Quero agradecer A todo mundo Que ficou no vídeo Até aqui Se você tem alguma Sugestão de jogo Deixa aqui no campo Dos comentários Beleza Se você não for inscrito Se inscreva Estamos chegando Aos mil inscritos Beleza Quando eu chegar Aos mil inscritos Vou soltar um vídeo Massa O jogo vai ser Legenda of Zelda Majora's Mask Beleza Vai ser o nosso vídeo De comemoração Aos mil inscritos Então se inscreva aí Para a gente bater logo Essa meta Valeu A gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou Fica aí com o final De joguinho E aí E aí E aí E aí